Para você que está chegando agora acompanhando ao vivo a equipe do Portal CM7 Brasil, nesse momento a nossa equipe de reportagens se encontra exatamente aqui na rua Barbosa Filho, no bairro Riacho Doce 2, aqui na Zona Norte da capital amazonense. Para a senhora e para o senhor que está chegando agora deve estar perguntando o que está acontecendo por aqui. Muitas coisas acontecem aqui nessa rua. Parece que essa rua aqui ultimamente tem sido a casa do satanás, porque aqui não passa polícia, aqui não passa ambulância, aqui não passa nada por conta de um buraco que tem ali em cima. Mas eu vou contar uma outra história para todos vocês, de um motoqueiro que passou por aqui morto de abusado e tentou estuprar uma moradora dentro da casa dela. Isso que eu estou falando para todos vocês. Imagina a senhora e o senhor que está em casa agora nesse momento me assistindo, você ter a casa invadida e de repente um homem armado tentar tocar nas suas partes íntimas. Como você ficaria? Pois é, eu vou conversar com a vítima que se encontra nesse momento aqui comigo e vai passar detalhes. Porque o percurso que o assaltante fez foi de adentrar essa residência aqui, ele adentrou essa residência, parou a moto aqui fora ligada, entrou nessa casa aqui, no pátio dessa residência aqui, tentou mexer aqui na porta dessa casa com o intuito de assaltar a residência, ficou forçando o tempo todo aqui essa maçaneta aqui dessa casa aqui, em seguida, quando ele viu que não tinha mais sucesso com tudo isso, esse desgraçado acabou entrando em uma outra parte, uma casa do lado que tem aqui e tentou aí, né, tocar nas partes íntimas, abusar, estuprar de uma mulher que mora exatamente aqui nesse local. Foi momentos de terror que, segundo informações, essa mulher passou na mão desse meliante, desse bandido, que em seguida eu vou mostrar pra vocês imagens. Eu coloquei aqui uma toalha, gente, na cabeça dessa moça, pra evitar com que a gente possa identificar ela, a gente não sabe o dia de amanhã. Porque a maneira que esse homem chegou aqui no local, não conta de que ele já tinha conhecimento, supostamente já tenha morado aqui nessa rua, né, pelo conhecimento e a maneira que ele agiu aqui, de uma facilidade muito grande. Deixa eu falar com a vítima aqui, não vamos passar o nome dela. O que é que tu viveu aqui na tua casa hoje? Você viu um homem adentrar o corredor da tua residência e esse homem tentou abusar de você? Sim, ele tentou tocar em mim, eu tava com uma criança, eu ia levar ela, deixar ela na condução, e ele tentou tocar em mim e tentou, e queria roubar também, levou meu celular, levou meu carregador e ia levar o notebook. Ele tava muito abusado na hora que ele chegou aqui? Tava. O que ele falava pra ti na hora? Ele falou pra mim, perguntando, chegou perguntando do meu marido, se meu marido tava aqui, aí eu disse que ele já tava chegando, e aí ele tentou, chegou perto de mim e disse que era pra mim pegar a mochila, colocar o notebook dentro, e me chamou de vagabunda, e a minha sobrinha tava chorando muito, ela é uma criança de 3 anos, ela tá traumatizada. Uma criança de 3 anos também, ela entendeu que aquilo ali não era normal? Sim, ela entendeu e ela entende, ela fala, ela fala muito. Ela tá falando o tempo inteiro disso. O que ela fala pra você, mãe? Ela fala, ele levou seu celular, ele trancou a gente dentro de casa, ele ainda trancou a gente na hora que ele tava saindo. Vocês chegaram e ligaram pra polícia? Não. Por que vocês não ligaram pra polícia? Porque eu tava sem o telefone e a minha vizinha ficou muito nervosa na hora, mas eu fiz o boletim de ocorrência pela internet. Essa imagem que você acompanha nesse momento é justamente desse homem que estava aqui na rua, agora há pouco, há poucas horas atrás, tava circulando aqui nesse local, e esse mesmo homem aí tentou abusar de uma moradora. A gente recebe as informações que aqui nessa rua, senhora, não é a primeira vez que acontece assalto. Vocês sempre são vítimas de assalto aqui. Segura a imagem que a gente vai já colocar novamente, tá bom, amiga? Uma vizinha minha que morava aqui também na vila, ela foi assaltada bem aqui na rua também. Reposta pra mim o nome da rua? Rua Barbosa Filho. Rua Barbosa Filho, bairro Riacho Doce 2. Gente, tá impossível hoje de conseguir ter paz aqui no bairro do Riacho Doce. Parece até mentira. Eu não sei o que aconteceu lá na Sexta Ocicom, que da última vez, quando tinham os policiais ali, eu vou falar logo a linguagem pura, quando tinham os policiais ali que ficavam na Sexta Ocicom. Não tô falando mal dos que estão agora. Era uma boa segurança. A gente via viatura pra todo lado, mas ultimamente, né, me perdoe, não tô vendo isso aí. Olha só como eles andam aqui. Na maior tranquilidade, na maior cara de pau, como é que é? Uma XRE vermelha. É uma XRE vermelha, que esse meliante, esse estuprador, esse safado, tava exatamente pilotando aqui na rua Barbosa Filho, no bairro Riacho Doce 2. Senhoras e senhores, vocês que moram aqui, imediatamente, eu, particularmente, aconselho, né, pode continuar trabalhando na imagem, eu aconselho a senhora, o senhor que mora aqui nessa região da Zona Norte, começar a ter cuidado, porque, pelo que eu tô observando, a segurança tá caindo pra cá, pra essa área, né? Tem pistola nova aí, eu acho que essas pistolas tem que ser usadas justamente nesses motoqueiros aqui, que a gente tá vendo aqui, que é assaltante, que é estuprador, que é abusador, né, que gosta aí de intimidar mulheres que ficam dentro das suas casas, ou quer dizer que eu tenho que ficar preso dentro de casa, eu não posso mais viver em paz, não, é? Tem que ficar o tempo todo. Vocês têm pais aqui? Como é que vocês vivem aqui? Vocês podem sair aqui fora só quando o marido de vocês estão aqui? É, a gente vive trancado aí. A gente não pode, não fica aqui na frente, a gente vive trancado aí pra dentro. O tempo todo dessa maneira? O tempo todo. E agora, o que que tu vai fazer com a tua bebê, que tá o tempo todo falando essas coisas pra você? Não sei, porque ela continua falando, né? Vai conseguir dormir hoje? Difícil. Tá sentida do que aconteceu, né? Sim. Ele chegou a tocar nas tuas partes íntimas, ele chegou a te avisar. Tô com o meu peito. Tô com o meu peito. Morto de abusado. Uhum. Meu pai do céu, Senhor Jesus. Tá, você fica aqui comigo, a gente vai agora aqui pra fora, deixa aqui fora aqui, né? Gente, tá impossível, tá quase difícil de conseguir conviver aqui nessa região. Infelizmente, esse aqui é um relato que eu tô passando pra todos vocês de uma realidade, tá bom? de uma realidade que aconteceu aqui no Riacho Doce 2. A gente pede aí às autoridades policiais aqui da Sexta Cicom, né? O comandante aqui da Sexta Cicom, ao comandante-geral do estado do Amazonas, que ele possa dar uma atenção. mais viaturas foram colocadas nas ruas e a gente pede essa atenção aqui no bairro Riacho Doce. Pra quê? Pra que os moradores tenham paz. Não só no Riacho Doce, como em todas as áreas da cidade. Porque em questão de segundos, daqui a pouco, com certeza, eu entro ao vivo de algum homicídio. Porque parece que é moda todas as noites ter um crime, uma morte, ter uma execução e ter também, agora, estupradores. Que veio aqui com muita tranquilidade, muita tranquilidade, abriu aqui, entrou e já foi direto lá com as vítimas, que são mulheres. Já sabendo que moram mulheres aqui no local. Sendo que essas moças, essas pessoas que vivem aqui, não ficam o tempo todo aqui na rua. Infelizmente, essa é uma realidade muito triste do que acontece aqui no local. Eu sigo pras ruas da cidade de Manaus, pra outros pontos da capital, porque o meu dever é informar. Levar a informação de uma maneira diferente, mas tem que falar a realidade, tem que falar a verdade, porque senão vira baderna. Tá bom? As imagens que você acompanha daqui do local é do meu cinegrafista Tássio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. Como eu sempre digo a todos vocês, Manaus e o mundo cabem aqui.